E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. Porque não importa quem vai mais bater, o que importa é o último a cair, até porque você vai entendendo, escuta que o verso é sem caô, geral sai como o vencedor, só que numa batalha 15 sai como o perdedor. Mas eu gosto de fazer freestyle, eu não me apego aos detalhes e nem à competição, eu quero que se for dação eu vou subir e cair, e se você cair eu te espanco até no chão, melhor você subir, foi que eu não falei de MC, nega agora eu vou te gerir, eu sou o parto da cena mal feita por isso que me jogaram de novo só pra me tigere e depois tuspi. Aí, não tô entendendo se uma hora você chuler exalta ou se o chuler tu esculacha, porque você tá falando que não liga pra competição e vai me esculachar, na pauta. Não tô te entendendo né meu mano, calma que tu é a pante e agora tu relaxa, você não quer competição mas quer me matar, hipocrisia tu não acha? É porque é necessário pra mim aparecer, mas você não entende, sua cara é muito feia, eu tenho uma síndrome de bipolaridade na minha mão, enquanto uma te bate e outra te odeia. Porra, mano você não consegue encaixar nesse beat e pegar a sessão, cada freestyle meu parece com um refrão, só não gritaram porque o ataque não foi bom. Aí, ou a tua resposta foi pior ainda, eu também tenho uma síndrome de disciplina, calma que eu vou te falando, tu tá rimando mal e tá deixando a merda esse clima. Não tem problema que mesmo assim nunca vai abalar a minha autoestima, eu também tenho síndrome, síndrome de alto, foi pela minha mão que é a mãe da minha rima. Sim, travou de novo, a síndrome que você tem é de seu MC Nutella, se você gosta tanto do beat e ele não sai no clima, eu como ele, só que é luz de vela, foda. Eu encaixo, eu te rebaixo, você correu, eu queria que tivesse um gladiador foda, mas mandaram o substituto do Coliseu. Porra, substituto agora na improvisada, tô falando aí, foi eu o mês passado que tava carregando, senão também tinha vaga. Na moral, né mano, escuta agora aqui no improviso, aí jurado me avacalhando, se não fosse eu nessa porra, essa porra já tava falido. Tá, bora, você gosta de jogar na cara, falar que o bagulho tá falido, lá em SPN ganhou várias batalhas, multicampeão da batalha do Copinho. Mano, se ama, tem que treinar, e tenta de novo, porque se você não tentar, eu vou arrancar sua cabeça pra ver se você mexe o corpo. O que está achando o vídeo, o que está achando do tema, rapaziada? Obrigado de coração a todos pelo apoio, e deixe nos comentários. Qual o melhor MC de 2023? Melhor bate e volta, melhor flow, melhor tema, rapaziada? Então, bora lá continuar assistindo o vídeo. Eu observo o caminho, não é um mar de rosas, a vida é só isquinho. Só que na verdade, isso daqui é um exagero, nem mar de rosas, nem peto, alô MT, dá nem pro cheiro. Não vou pro cheiro, mas sou drástico, pra essas dimas falsas, eu trouxe flores de plástico. O alê nem veio, e cê chorou igual um otário, quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Só que ele não vem de terno, não sou secretário, eu sou a dona do inferno. São flores de plástico, porque não vão morrer? E são falsificadas, igualzinho ao MT. Mas foi a rima que eu mandei, você replicou, inverteu os nomes, o que eu utilizei. Você é dona do inferno no microfone? O Azazel tá na tua frente, toma teu trono igual homem. Só que pede pra uma mulher, ou isso é que na batalha você é um pé. Eu sou a rainha do inferno, aconteça o que aconteça. Azazel, cê se fuder, eu mandei cortar sua cabeça. Você mandou cortar minha cabeça, eu pensei quem diria. Igual Shakespeare, com ela na mão eu fiz poesia. Cê corta minha cabeça, cê não entendeu. Cê só mandou, Deus te expulsou do inferno e mesmo assim não morreu. Eu não morri, que bom, realmente. Essa é a disciplina, porque eu me mantenho viva aqui nas rodas fazendo rima. Só que você falou que sua cabeça virava poesia. Não vale de nada se sua alma tá vazia. Tô desenvolvendo. Minha alma veio vazia. A vibe tá preenchendo. Hoje você vai apanhar da zona norte. No vídeo vai ter o silêncio. Gritar até pro teu suporte. Espero que esteja gostando do vídeo, rapaziada. Espero que esteja gostando aqui do conteúdo. Todo dia irei trazer vídeos novos aqui no canal Meu Slogue HD. O objetivo é chegar nos 600 mil inscritos. E obrigado a todos vocês de coração. E deixa nos comentários o que está achando do vídeo, o que está achando do tema. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras e eu tenho que mostrar meu rosto, rapaziada. Obrigado de coração. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Suponho que a inteligência do meu rival fez um regime Então por isso que eu rimo e eu tenho controle da eletricidade tipo o Palpatine Então imagine, gine, que o granos e mano no coliseu agora acaba com o gine Nem se você fosse um gine com logista, você se limitaria ao vidro da vitrine Então você pega a construção que eu passei como se fosse tijolo Com tijolo enquanto bosta, luva de pedreiro Então tome cuidado com quem você deixa cuidar do trampo Enquanto brenos que é verdadeiro Se mata de negro eu jogo em clocão Ah, em todo um canto É que o Detroit domina minha alma e meu campo Quem vou marcar é esse, meu irmão Quem tá marcando esse dedo é a natureza Você fala que supõe, mas eu tô tranquilo, mano A suposição não ganha da certeza Aí, e eu tô fazendo o tempo inteiro Você fala da vitrine e eu falo sobre o hip hop Como esses caras que vim falar sobre os filhos São seu golpe vinte e sete cantando o Windchop Aí, você me assiste Da onde lá você mora? E eu tô à frente, meu mano Tu tá ligado que a rima passa pra hora que demora E meu mano, você é otário Pra mim, tu é Detroit E o Sayaj não é o cara que apavora Tá ligado que eu vou avante Meu mano, pode chamar de foguete Porque minha rima só decola É, ela só decola E foguete não tem ré Sem maldade eu vou impactar Você falou até meu mano Que ele tem um som de choppa Você ia mandar rima boa, mas deixou pra lá Aí, você não entendeu Bagulho é muito louco Sem maldade, nego Esse daqui quer um enredo Você é um fico distente Cada bala lírica é um enredo no peito Não, deixei pra lá Eu tô tranquilo Sobe pra rimar Instrumental Eu falei sobre o Fifty-Seite Mas vilão é de choppa Uma celebridade internacional Não tá ligado, meu mano Que esse bagulho que você devora Manda pra outro cara aqui Não adianta você matar outra batalha Porque isso, mano, não vai fazer tu evoluir Ah, mas como eu tô evoluindo Que você fala que decora Então você tá me lendo Acho que eu tô contugindo Contra o próprio metaforano Que acha que tá amassando bremos Mas não Faço tudo isso, mano É minha improvisação É minha própria canção Mato esse animal Se eu vi Vicente Cê quer ser celebridade Fiz minha calçada da fama Em roda cultural Ganharam uma moeda É igual o Fifty-Seite Eu não sou metaforano Eu tô melhor que o Raul Seja metaforosa ambulante Ai, eu tô avante Mas tá tranquilo, meu mano Sabe que eu, teu frão Eu faço minha gima O teu papo é nulo Os caras te derrubaram No teu casulo Metamorfose ambulante Já vi em São Paulo Em vários lugares Cê sabe, nego Eu vou impactar Até porque nós muda de skin É metamorfose ambulante Cadê o guardinha? Nós vai derrubar Aê, entende que vem Não tem te pisar Sem maldade, camarada Olha a semelhança Você é uma metamorfose Eu mudando a sua cara Mas deixou de ser ambulante Foi direto pra ambulância Aqui não tem ambulância Eu faço só meu free E depois da rima que eu te dei, meu mano Os caras podem até parar Batalha se contestar a UTI Até porque você não falou nada com nada Eu tô mandando o Niajima Por isso eu trouxe a bala Tá falando do adeus Eu sou a própria plataforma Eu passo por cima Sou o Saiyaj em Trembala Mais ou menos Ele ganhou Espatanos! 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 O bicho me escuta E ele para Ele volta pra me bater Ah, na sua cara Então cê... Calma, calma Que eu sou o Chank Se o que o bicho Dropa contra as nuca Alma, porra! E você errou o drop dele, então Calma que o rimo Nego agora se assemelha E cê não entendeu Que eu causei sua morte Decorou vários fatalities Pra mandar em dois suportes Mais tranquilo! Venus te assassina Faz a rima Que é foda, nego Essa é a minha sina Sem maldade Você é um MC de enfeite Com um chapéuzinho do Kiki Vai chorar para a parede Eu encaixo o rodivo Faço o que eu quiser Com o beat Quem te disse? Venus é na favela Eu domino o beat Queimo, mano Parece uma vela Parece uma vela Calma, seu imoral Você não é favela Demorou, mano, brau Calma que eu... Calma que eu... Calma que eu... Sem maldade, amigo Eu não tô entendendo nada Você só tentando fazer o upload Pego mais zero improvisada Não tô tentando, eu tô Conseguindo quando o beat Bate fácil, mano Eu sou coringa, eu mato o reino Então cala a boca Então cala a boca Eu não sou o Mano Brown Mas é você que tá de touca Eu não tô de touca Que touca que é essa? Isso dá que é meu cabelo Só burrice, me estressa Caralho Rima de gancho Pra ver... Rima de gancho Pra ver que esse babaca Eu destrancho Rima de... Ah, rima de gancho Agora que você apanha Porque eu vou matar o frango Ele fala que é do cabelo Mas você vai apanhar Matei o Ronald McDonald Desigual o BK É, mas você toma um tombo É o Ronald McDonald Te enchendo de combo OooO, OO, OO, OO... Eu não entendi, só que calma nego que só rima aqui é um transtorno Por isso eu faço free, essa sua ideia que eu nem questiono Eu já entendi que você é tipo a lua patrono Só que onde Breno nasceu para ser rei Você também nasceu, mas hoje não tá patrono Eu também rimei com o trono A mesma coisa que eu falei, você treme No final tu é papagaio, tu rima, repete o que eu falo É multa que geme Aí, já mora, eu não entendi Hoje eu faço eu não fiz, multa que geme Calma, meu treme Zed é bruxo, mas não arranca a tua raiz Não, você não arranca a minha raiz Até porque não arranca meu cabelo Por isso nessa você foi feliz Que é ganha do Breno, então olha pro espelho Você falou que você é papagaio Só que sua rima que foi de lacraia Rimam do jeito, não morre, eu sou great Os calo, papagaio, que eu tô papagaia Eu tô papagaia, que eu tô amanhã Na moral, caso, fiz lâmina de artemis Pra dergola titã Porra, eu não tenho tempo pra perder Você é crônus, tá ligado que é só São Preta Fantasma dos partos, sua morte vem na silhuessa É, ela vem na silhueta E é a silhueta que você identifica Mas depende se eu tô na sua vida Se eu tô fora da sarjeta Depende se eu tiro você que aplica Prenunção, replica esse flow Tem maldade de camarada agora Sabe que você é um demente Você só consegue enxergar minha silhueta Eu enxergo perfeitamente Que eu amasso o oponente Amar seu oponente Eu tô aqui Não dou dinheiro Mas eu pago pra ver Porra O bagulho é doido Esse é o compromisso Suas rimas saíram do seu orifício Falar é fácil Fazer que é difícil Esse é o que eu fiz aqui nesse instante E da hora o seu argumento de época de salvador e cante Ele falou que eu não bati nele Sua maldade vai se fuder Como que eu não te bati Essa pancada lírica Você explica com o que? O bagulho é que isso é bosta Batalha de rima e terceiro arranjo Eu explico como Isso aqui é resposta É bota e volta Essa é a lógica Vem comigo o seu posicionamento Você joga a palavra Mas eu entendo direito de resposta Esse é meu contra-argumento Nesse momento eu vou impactar Por isso que eu joga palavras ao dentro Já que a plateia é formada por avatar Você manda de nega agora Eu que morri Eu tô nesse momento Só que o elemento é fogo É outro elemento Obrigado de verdade A todos vocês que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores MCs de 2023 Qual o melhor flow de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos RimaSulo HD aqui Tamo junto É nóis Falou